CENTA QUE LA VEM A HISTÓRIA A gente vai começar falando sobre as três principais alianças ou facções de Elder Scrolls Online. Em suma, as alianças são conglomeradas de estados, nações, pequenas cidades e outros territórios que se juntam por um objetivo em comum. No ESO, cada aliança é identificada por uma cor, quais sejam vermelho para o Pacto de Ebonheart, azul para a Aliança Daggerfall e amarelo para o domínio Aldmeri. Saber disso já vai facilitar o entendimento de quem joga. A Aliança Daggerfall ou Daggerfall Covenant, como é originalmente chamada, foi formada como uma aliança militar entre os reinos de High Rock, Hammerfell, apenas a parte norte de Hammerfell, pois as demais são constituídas de reinos independentes, e Orsinian, durante a Segunda Era ou E2, como é mostrado nos relógios dentro do jogo. Ela é provavelmente a menor das três alianças participantes das Guerras das Três Bandeiras. Apesar de ter menos território que o Pacto de Ebonheart, a Aliança Daggerfall é muito mais centralizada no poder e tem controle sobre alguns dos territórios mais ricos e populacionais de toda Tenreal. Eles competiram com outras duas facções pelo controle do trono de Ruby, que fica em Cyrogyil, e se consideram sucessores da dinastia Umheman e queriam restaurar o Segundo Império. Eram liderados nessa época por um Conselho Real, onde os Bretões eram representados pelo Alto Rei Emmerich, os Redguardes eram representados pelo Rei Farrarajad e os Orques eram representados pelo Kurugro Bagrak. As três cidades que compõem a Aliança Daggerfall moderna são o Reino de Farrarajad e seus Redguards, que constituem o norte de Hammerfell, o Reino de Orsínion sob a tutela do Rei Kurugro e seus Orques nas Montanhas a Nordeste e também a cidade de Wayrest, sob tutela do Rei Emmerich de High Hark e seus Bretões. Eles representam uma aliança de povos nobres e honrados, cavaleirescos, apresentando os melhores aspectos do Primeiro e Segundo Impérios. Possuem um comércio sólido, preceitos de respeito mútuo e reverência pelos Divinos. O Reino de Orsínion é colorido com Previncas, que são essas florezinhas que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, por conta da natureza da Aliança que eles têm. Atualmente, nenhum soldado da Aliança Daggerfall tem permissão para pisar no Reino de Orsínion, e por boas razões. Os povos Bretões e Redguards têm uma história conturbada que inclui pilhagem e até mesmo a destruição de qualquer civilização que os Orzimer são capazes de construir. Após a morte prematura do Hoi Kurug, seu sucessor, o rei Bajrag Grofahun, afirma que ele precisará renegociar os termos entre a Aliança e o Reino de Orsínion. A Nordeste do território dominado pela Aliança Daggerfall temos a problemática província de Kreglarne. A Aliança não tem uma influência muito grande nessa região, e por um bom motivo também. A atual rebelião com a Scale de Kirt empurrou as forças de Daggerfall para os portões de Ben-Korai e Elin Hill, no extremo oeste e leste da província. Uma vez que o Tribunal não estabeleceu uma forma viável de governo na área, e o fato de que nenhuma outra Aliança reivindica esse território, ela é sem dúvida parte da Aliança Daggerfall. O último dos territórios da Aliança Daggerfall é a região das Terras Altas de Colóvion, a grande floresta de Cyrodiil. Daggerfall controla cidades importantes como Sankretor, Wainon, Priori e Choro. O domínio Aldmeri, por sua vez, se refere a qualquer um dos três impérios estabelecidos pelos Altmer no continente de Tanriel. Aldmeri significa Lar dos Elfos, e seu principal objetivo é reafirmar o domínio élfico por sobre Tanriel. Quando os Altos Elfos de Alinor, província de Somerset, souberam que a Cidade Imperial havia caído sob o controle dos partidários humanos de Molagbao, o domínio Aldmeri foi formado. Os Altos Elfos procuraram as raças vizinhas de Elfos de Madeira, ou Wood Elves, e Kajit, com o argumento de que suas forças combinadas poderiam impedir que as raças mais jovens de Tanriel trouxessem um desastre ao mundo, como já haviam feito tantas vezes no passado. Os Altos Elfos foram os colonizadores originais de Tanriel e criaram a língua comum usada em todo o continente hoje. Eles também são naturalmente proficientes, com magia sendo uma ótima escolha para players cujo foco seja personagens que utilizam mágica como recurso. Os Elfos da Madeira habitavam as florestas densas e quase impenetráveis de Velenwood. Eles são caçadores, guias e mestres supremos em furtos e roubos, e também são os arqueiros mais talentosos de toda Tanriel. Os Kajit, por sua vez, são uma orgulhosa raça felina, temíveis guerreiros proficientes com armas brancas e estão orgulhosamente à frente de todas as batalhas. Se duas palavras podem definir o Domínio Aldmeri, elas são poder e determinação. O Domínio Aldmeri tem domínio quase absoluto sobre os mares do sul de Tanriel, governando de Alinor até a Baía de Topal. Das três alianças principais, o Domínio Aldmeri tem um governo mais homogêneo. Apesar de suas contínuas rebeliões com a Valid Heritage e várias forças malévolas de Kajit no oeste de Elswey, o governo do Domínio Aldmeri é inquestionável. Eles controlam uma das áreas mais frutíferas de Sirodil, que inclui a maior parte de Westworld, e se estende até a Bacia Nibbené. Por terem o controle das cidades de Vlastruz e Skingradil, o Grande Senhor da Guerra Sorklin controla o Centro de Alimentação de Sirodil e pode usar isso a seu favor, matando a fome de outras forças na área. O Pacto de Ebonhort formou uma aliança entre povos que necessitavam muito dela, embora tivessem um ódio mortal uns pelos outros. Isso aconteceu por terem reconhecido uma real ameaça que ocorreu pela unificação de seus inimigos. E, como todos bem sabem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O principal motivo para a formação do Pacto foi proteger as suas fronteiras e liberdade de cada povo. Eles buscam o insumo ao derrotar o Império Corrupto e preservar a independência de suas terras natais. Jorun, do Skaring Oriental, está presidindo como o Alto Rei de Great Moot, mas ele não governa absolutamente. Suas decisões devem ser ratificadas pelas outras três raças de uma forma única que compõem esse governo chamado de The Great Moot, que em português quer dizer o Grande Debate ou algo do gênero. A capital de The Great Moot é Moneyhold. As grandes casas detêm muito poder em Morrowind. Todos, exceto a Casa Telvane, concordaram em se juntar ao Pacto Ebonhort e agora estão um pouco afastados das outras casas por conta disso. Black Marsh não possui uma monarquia e as tribos de Saxe-Ryuk se juntaram ao Pacto só para proteger seus interesses pessoais. Sob os termos da Aliança, os Danmer, que são os Dark Elves ou Elfos Negros, foram autorizados a manter todos os escravos não-Argonios. Argoniano é uma raça de homens lagarto que foram escravizados durante muito tempo, com os Khajiit, hoje, sendo a raça mais comum de escravos. Todos os escravos argonianos foram libertados. O rei Skald Jorun recitou as seguintes palavras. A aliança entre nossas raças nasceu em tempos sombrios quando Norde, Danmer e argonianos livres lutaram como um só povo para rechaçar a invasão dos mestres de escravos Akvari. Nossa maior força é a adversidade que temos superado. Nossa determinação é glacial, nosso poder é forjado no fogo e nossa coragem é cultivada pelas feras da selva. Nós somos Ebonhort, nós somos como um, e com isso nossa vitória está assegurada. Eu vou deixar essa carta do Rei Jorun transcrita na descrição desse vídeo para quem quiser ler. Você também pode encontrar vários textos como esse dentro do jogo, lendo aqueles milhares de livros que estão disponíveis em estantes, e alguns até mesmo perdidos em escombros antigos pelo mundo. É bem legal a leitura desses livros, uma leitura atenta desses livros, porque ajuda muito na imersão e a entender a história do jogo com mais afinco. Isso, claro, para quem curte lore. O Pacto de Ebonhort é a maior aliança interreal e atualmente possui várias áreas de administração sob seu controle. A maior área abrange as regiões de Eastmarsh, The Rift, Stonyfalls, Dishan e Stormhold. Durante a Segunda Era, no ano de 582 aproximadamente, que é o período em que ocorrem os eventos de Elder Scrolls Online, Vardenfell era administrada pelo Templo do Tribunal e não permitia muitas viagens para a ilha até que o Terceiro Império a abriu no ano de 414 da Terceira Era. Antes disso, apenas pessoas selecionadas do Templo tiveram permissão para entrar na ilha. Então, temos Argonia, colocalmente conhecida como Black Marsh. É sabido que os únicos habitantes nas profundezas do Pântano são os Argonianos e outros seres que Rift considera como não invasores. Devido à natureza hostil dos Pântanos, é difícil imaginar que o Pacto de Ebonhort seja realmente capaz de governar esse território. Por essa razão, foi feita uma distinção entre os territórios sob domínio do Pacto. De Black Marsh, somente Shadowfane, Mark Murray e Fornmarsh juntaram-se ao Pacto. As demais áreas são reinos independentes. O último dos territórios do Pacto de Ebonhort que temos aqui é o Vale de Nibenheim, sob a sua ocupação em Cerudil. Cidades importantes como Shandinghall, Bruma e Cropsford estão atualmente sob o controle do Pacto, sob o governo do Grande Senhor da Guerra, Zimmeron. Existem também algumas outras regiões que são muito importantes para o jogo e que fazem parte desse tipo de história e a gente vai falar um pouco sobre elas agora. A gente começa com Richmond. Não se sabe muito sobre The Rich nesse espaço de tempo que estamos analisando. Temos inúmeros relatos de que é governado por alguém conhecido como o Déspota de Markat. É possível que ele seja parente do recém-deposto Imperador Leovic, que também era um Richmond. Nós sabemos que esses Richmond têm um péssimo hábito de se espalhar pelos territórios vizinhos, aterrorizando os cidadãos da Aliança da Garfall e do Pacto de Ebonhort. Esperançosamente, esses conflitos serão resolvidos em breve. Sobre a Casa Telvane que a gente citou anteriormente, não é segredo nenhum que ela se recusou a assinar os acordos que os uniam ao Pacto do Coração de Ébano, que é o que temos chamado de Pacto de Ebonhort. Além dos Dress, a Casa Telvane tem alguns dos mais ferrenhos defensores da escravidão em toda Morrowind. E talvez esse seja o motivo de eles se recusarem a aderir ao Pacto. Ou, talvez também, eles apenas tenham medo de que os olhos curiosos parem sobre seus profundos e por vezes obscuros conhecimentos mágicos. Mas isso é mera especulação. Sobre o Reino de Skyrim Ocidental, ou Western Skyrim, ele é definitivamente o espinho que incomoda o Pacto do Coração de Ébano. No ano de 431 da Segunda Era, quando Logrof, um ancestral de Jorun, Rei Scald, morreu, uma crise de sucessão começou aqui. Ele tinha apenas uma filha, Freyrs, que muitos consideravam inadequada para governar. Quando a Assembleia reuniu o Savarty, o Jard de Solitude a declarou ilegítima e jogou seu chapéu no ringue. Incapaz de declarar um sucessor para Logrof, Skyrim se separou. Os porões de Isthmart, The Pale, Winterhold e Hift seguiram Freydish e seus ancestrais se tornaram um reino de Skyrim Oriental. Juntamente aos porões de Rajomart, os territórios de Haffingar, Whiterun e Falkreach seguiram o Jarle Savarty e seus ancestrais. Skyrim Oriental é atualmente governada pelo Alto Rei Savagrin, um descendente de Savarty, que embora esteja envelhecendo e frágil, se recusa a reconhecer Jorun como o verdadeiro Alto Rei de Skyrim. Existem muitos relatos perturbadores e atrocidades cometidas por Molagbao e suas forças daédricas dentro da cidade imperial. Agora a gente fala sobre o Império de Cyrodiu e Molagbao. No entanto, não se sabe muito sobre os territórios fora da cidade que não estão sob controle de qualquer uma das três alianças. Só podemos presumir que a Dinastia Tarne ainda está, de algum modo, controlando o Vale Nibenem, a leste. E as Terras Altas de Colóvion são ainda mais misteriosas. Varin Aquilarius uma vez veio das Terras Altas e eles o seguiram na rebelião contra o Imperador Leóvi. Posteriormente, eles seguirão o comando de seu sobrinho, Carolus Aquilarius, nas guerras que virão. Por falar em Carolus Aquilarius, a Costa Douro ou Costa Dourada ou ainda Gold Coast recentemente ficou sob seu controle e ele que é conde de Cavat e sobrinho do ex-imperador Varin. Presume-se, portanto, que ele seguirá os passos do seu tio e tentará retomar Cyrodiu e restaurar o Império. Há ainda as Terras Argonianas Indígenas. Vice Cannon Heitamin afirma em seu livro From Argonion to Sax Hill, que em português é do Argonion ao Sax Liu, que E agora somos reconhecidos. Temos aliados, não senhores, pela primeira vez em nossa memória. Somos livres perante a lei e estamos recuperando nossas aldeias e fortalecendo nossas tradições. Ainda há sangue amargo fluindo entre muitos Sax Liu e nossos novos aliados, e nem todas as tribos se juntaram a nós. Apenas as de Fornmash, Shadowfin e Murkmary. Isso não é surpresa. Espero que o façam com o tempo e percebam que essa oportunidade que nos foi dada de cultivar a compreensão nos permitirá preservar nosso estilo de vida. Essas terras não são controladas pelo Pacto de Ebonhort, mas é de interesse deles um dia trazer tais Argonianas Indígenas para seu rebanho. Existe outra região, que é o Deserto de Alike. Em linhagem real da Sentinela, que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem esse conteúdo caso queiram, Afirma-se que um dos ancestrais do rei Farrarajad já foi o rei supremo de todos em Hammerfall. Não há dúvida de que ele também reivindicaria esse título, mas sem informações o suficiente, seria insensato sugerir que esse vasto território pertenceria a ele. Além disso, o Deserto de Alike é um dos lugares mais inóspitos de toda Tenriel, e é altamente provável que não haja muito o que governar nessas terras. Uma outra região é o Reino de Regate. Em Sacrilégio e Caos no Alike, novamente eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês lerem esse conteúdo caso queiram, o Dr. Tazin faz um relatório à família real de Regate sobre as ações de Farrarajad. É claro que eles se opõem a ele, até mesmo afirmando que ele é um usurfador. Afirma-se ainda que o ancestral de Farrarajad, o Grande Rei Arasal, governava na cidade de Regate. É possível que a atual família real de Regate seja descendente do mesmo rei e que reivindiquem seu trono também. Um outro reino é o Reino de Thanet. Sabemos que Thanet é uma entidade separada em toda a linha de missões no DLC à Guilda dos Ladrões, conhecida também como Thieves Guild. Sem dar muitas informações, parece que é governado por uma rainha cujo nome é desconhecido. No entanto, sabemos de uma mulher rica chamada Magnífica Falora, que parece ser uma pessoa igualmente poderosa na região. E por fim, nós temos as regiões de Hilsbane e Abazlending. Abazlending e a Península ao seu redor, que seria Hilsbane, parecem ser uma espécie de vale-tudo, sendo praticamente governados pela Guilda dos Ladrões. Há pouca ou nenhuma informação sobre quem é o responsável por Abazlending e a área circundante, mas parece que é um verdadeiro paraíso para os Lordes Mercadores. Então, poderia ser praticamente como uma Veneza dos tempos medievais. Galera, por hoje isso é tudo. A gente viu um pouco da história das três alianças. Isso serve para que vocês se ambientem melhor, conheçam como elas foram formadas e quais são os objetivos dela. E ajuda inclusive a escolher a sua raça e a sua aliança para lutar no PVP do jogo. Já que o PVP é basicamente separado por essas alianças. Dependendo da sua classe, você luta por uma dessas alianças. Então, espero que isso tenha sido divertido para vocês, que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. É só apertar no botãozinho vermelho logo aí embaixo. Deixa um like também para me ajudar a circular esse vídeo. Muito obrigado, um abraço do tio e até a próxima. Tchau, tchau.